Música Gente, mais um domingo de programa. Olha, a vontade é de ficar direto aqui na Rádio Catedral, porque é uma rádio maravilhosa. Nós nos sentimos realmente muito abençoados. Se você que nos ouve agora ainda não se tornou amigo da rádio, gente, é um convite, viu? Porque você vai poder vir aqui também nos conhecer, tirar uma fotografia com a gente, não apenas do programa Viver Bem, mas entrar aqui já é uma benção, não é? Estou aqui novamente com ela. Vocês pediram com a Solange Oliveira, ela que é da paróquia Nossa Senhora de Fátima Aliano Meia, pertinho, tem consultório no Largo do Machado, eu sei que ela atende presencial e online. E já vou dar o boa tarde dela, mas antes eu preciso falar a você que nos ouve, primeiro agradecer a sua audiência. O tema de hoje é timidez. Para falar sobre esse tema, refletirmos juntos sobre esse assunto, está aqui comigo a doutora Solange Oliveira. Mas eu antes convido você, ouvinte, a nos seguir no PGM Viver Bem, que é o nosso Instagram, e a também entrar em contato aqui com a gente para fazer suas perguntas, eliminar as suas dúvidas, eliminar eu não diria, mas fazer questões, abrir questões, que nós psicólogos possamos ajudá-lo a diminuir as suas dúvidas. Nosso WhatsApp é o 32313560, nosso e-mail, viverbem.radiocatedral.com.br. Eu, Sônia Nascimento, todos os domingos aqui com um colega, um amigo, um profissional da ciência psicologia, que é psicólogo clínico também. E hoje eu estou com ela, doutora Solange Oliveira. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, ouvintes. Mais uma vez é um prazer, uma grande alegria receber esse convite, estar aqui com vocês, participar desse programa que, como o nome diz, faz muito bem a muitas pessoas. E o seu CRP, Solange? Meu CRP 6504. Parabéns. E outra coisa, de qual paróquia você é e onde você atende? A minha paróquia é a Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos, no MEI. E a clínica que eu atendo é a clínica Victor Frankl, que fica no Largo do Machado, atendo presencial e também online. E o tema de hoje, olha... Gente, quem conhece alguém que é tímido? É sobre esse tema que falaremos hoje. Solange, poderia dar um contexto sobre esse tema, timidez? Dá um contexto para os nossos ouvintes? Sim. A timidez pode ser definida como uma sensação de desconforto, né? Ou inibição em situações sociais ou interpessoais que impedem a pessoa de buscar os seus objetivos, sejam acadêmicos, profissionais ou pessoais. Existem pessoas que possuem uma maior concentração desse comportamento, ou seja, em diversas situações, essa timidez vai se tornando crônica, podendo chegar até uma fobia social. É verdade. E outra coisa, já que falamos sobre timidez, é muito comum recebermos na clínica pessoas que estão com ansiedade, estão angustiadas, justamente porque não conseguem falar em público, por exemplo, por conta do que chamamos timidez. Se você é uma pessoa tímida, já sabe até como algumas situações simples do dia a dia podem se tornar sofridas. Né, Solange? E olha, a timidez leva muitos jovens a buscar psicoterapia. E eu diria, graças a Deus, vai para o profissional certo. Então, Solange, você já coloca o que é timidez. Ela, sim, pode ser definida como essa sensação de desconforto. Mas, gente, a pessoa que se destina, ela tem mais do que um desconforto. Muitas das vezes, em situações sociais, quando ela tem que falar, quando ela sabe que está sendo olhada, Então, há um sofrimento que precisa ser respeitado. Esse sofrimento interno é muito grande, impede a pessoa de deslanchar, perde oportunidades de vida, no trabalho, nos seus relacionamentos pessoais. As possibilidades vão sendo diminuídas. Por conta desse isolamento, que aquela pessoa que tem uma timidez excessiva, fica com medo da avaliação que as pessoas vão fazer dela, os julgamentos. E aí, ela prefere se recolher, prefere se anular, para que não passe, né, por essa avaliação do outro. Mas, como a Sônia falou mesmo, é um grande sofrimento. É um sofrimento interno muito grande, porque o tímido, ele ainda não sabe lidar com isso, mesmo que ele tente, mas sozinho fica difícil. É necessário a ajuda de um terapeuta, é necessário esse acompanhamento, para que, aos poucos, o próprio paciente possa ir se percebendo tímido, e conseguindo organizar essa timidez de uma forma que vá libertá-lo de tantas angústias, né, de tantas coisas que causam graves problemas para a sua vida pessoal e social. E aí, quando você menciona comportamento, vem uma pergunta, que vai, acredito, ajudar muitos dos nossos ouvintes a ter uma noção maior, né, algumas pessoas que conhecem, às vezes, até propriamente jovens da família. O que causa, Solange, a timidez? O que causa a timidez? Às vezes, a própria família tem um comportamento, assim, que é responsável para desenvolver a timidez naquele jovem. Quando há uma crítica em público, quando há uma autoridade muito severa de não deixar o jovem criar a sua liberdade para crescer, né, quando há comparações entre irmãos, entre colegas de sala de aula, e isso causa esse sofrimento. E o tímido, ele prefere pegar, não se envolver, né, em contendas, em discussões, e ser, no caso, provocado, né, para poder sair daquele lugar, ele prefere ficar recolhido mesmo, porque é travado, né, ele se trava, ele não percebe que está engessado, que aquele comportamento está lhe roubando muitas possibilidades na vida, seja profissional, seja na área do estudo, né, da escola, da faculdade, tudo isso vai mobilizando essa pessoa, né, a um local de segundo plano. É verdade. E, Solange, muitos autores mesmo, né, afirmam que a criança já nasce com uma predisposição para ser tímido. Mas eu gostei muito quando você traz esse olhar da dimensão social que tanto estudamos na psicologia. E, ao trazer esse olhar, você convida a todos nós, a pais, e a todos nós, né, pessoas adultas, a pensar a forma como vamos educar, repreender, chamar a atenção de uma criança, sejam filhos ou não, sobrinhos, amigos, amigos dos adunos, né, porque a atitude agressiva ou uma forma, um timbre de voz, um tom de voz mais crítico, sim, pode acarretar na criança o desenvolvimento de uma autoimagem distorcida. Não é isso? E, claro, provocando, consequentemente, sintomas da timidez. A criança começa a ficar mais acanhada, ela começa a olhar, ela não fica tão mais espontânea diante daquele adulto. Então, eu gostei muito quando você coloca, nos trouxe, né, a pensar desta forma, olhou a dimensão social. Por quê? Somos seres sociais. Estamos em troca, seja com crianças, seja com profissionalmente, e até com jovens, jovens de adultos, se se deparam com autoridades chefias, muito autoritárias, pode desenvolver um estranhamento, uns sintomas da timidez. E essa pessoa acaba se anulando mesmo, né? Se anula para que não poder se expor, não quer se expor. Toda vez que uma pessoa que tem essa característica, né, da timidez, é exposta a uma situação, ela volta àquilo que, de repente, começou lá no ambiente familiar. Aquela crítica na hora que ela se posicionou, aquela voz de autoridade que interrompeu o seu crescimento pessoal, e guardou aquilo e não deixou caminhar. E o psicólogo, ele vai fazer esse caminho de volta, né? Esse caminho de a pessoa reconhecer os seus valores, a pessoa perceber a sua característica, mas desenvolver os seus talentos, desenvolver aquilo que ele sabe fazer bem, e que ele tem esse lugar na sociedade e que tem que ser conquistada. Porque, senão, as perdas vão ser enormes e as oportunidades passarão sem que essa pessoa mostre todo o seu potencial, toda a sua capacidade de estar nesse mundo, contribuindo com a sua parte no mundo, nos relacionamentos interpessoais também. Perfeita, Solange Oliveira. O programa está maravilhoso, mas, gente, esse programa maravilhoso passa muito rápido. Eu peço que todos vocês aguardem, nos acompanhem aí, é um minutinho apenas e voltaremos já. Ouvintes, voltando aqui ao segundo bloco do nosso queridíssimo programa Viver Bem. Programa que é de psicologia e espiritualidade, que nos leva a refletirmos sobre a vida que a gente tem. Gente, a vida é tão gratuito, dado por Deus. É preciso, sim, parar para viver, sobretudo, a nossa fé em Deus, que nos preenche, nos edifica, e também pensar que somos humanos, que precisamos de profissionais para nos orientar. E por isso existe o programa Viver Bem. Gente, agradeço a audiência de todos vocês, e hoje aqui, nos estúdios da rádio, como vocês pediram, ela está novamente, que é a Solange Oliveira, psicóloga clínica, especialista em logoterapia. Ela só não falou. Ao se apresentar, ela esqueceu de falar. Mas, estamos dando boa tarde novamente, voltando com o tema timidez. Convido a todos vocês a entrarem em contato aqui com a gente. Tem uma dúvida sobre timidez, ou até sobre outro tema? Entre em contato pelo nosso WhatsApp, 32313560, ou pelo nosso e-mail, viverbem, arroba, radiodocatedral.com.br. A Solange falou sobre características no bloco anterior. E aí, eu perguntaria, qual seria uma ou mais características que mais afetam as pessoas tímidas, Solange? É o isolamento, né? Eu considero que o isolamento social é uma das características que mais prejudicam o ser humano, porque ele tem essa tendência de isolar, de evitar a sua exposição. Então, ele diminui seus relacionamentos de amizade, ou até não faz relacionamentos, né? Evita ir a eventos, evita a participar de festas familiares, fica num celular, né? Se recolhe, mesmo estando ali presente, ele se recolhe, ficando só naquele uso do celular, para que não possa ter que se conversar, participar, né? Daquele momento social. E uma outra característica que eu acho é a postura, a postura física, né? A postura corporal. Muitos têm dificuldade de olhar no olhar do outro, no olho do outro. Tem a dificuldade de se ter uma posição ereta, né? Um caminhar ereto. Você vê que a pessoa vai, entra num consultório já de cabeça baixa, né? E não olha o seu psicólogo. Ele permanece toda a sensação de cabeça baixa. e quando o olhar se encontra, quando o terapeuta ele poge esse olhar e busca se esconder, né? É uma forma de se esconder. E a terapia vai ajudar nesse processo, exatamente trabalhando isso, né? O enfrentamento, os desafios que essa pessoa precisa fazer para que possa encontrar o seu lugar no mundo. E uma das coisas que eu gosto muito de colocar para que o paciente vá fazendo essa descoberta é essa. Procurar cumprimentar uma pessoa, mesmo que não conheça, né? Ao entrar no seu prédio, no seu condomínio, ao entrar num elevador, dar um bom dia, olhar a pessoa nos olhos, né? Dar um sorriso amável. Esses pequenos gestos, né? Segurar o portão para alguém e desejar mesmo uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Isso são pequenos passos que o tímido pode ir fazendo para ir se soltando, né? E ter essa consciência de cada ser humano é um ser único e repetível. Todos temos características diferentes. E a timidez pode acontecer até em ocasiões em pessoas ditas até mesmo muito extrovertidas. Porque são situações que causam algum constrangimento. Essas pessoas vão ficar ali com medo daquele enfrentamento, né? daquele desafio novo. Mas o tímido, mais severo, aquele que já está entrando para um caminho de fobia social, né? Do medo da reclusão, esse tem que ser trabalhado. Esse precisa enfrentar os desafios. na exposição de um trabalho na escola, né? Para os jovens, principalmente, que são muito críticos, é necessário que essa pessoa, ao fazer o seu trabalho em casa, ele peça alguém da família que, por exemplo, ouça falar. Alguém que ele sinta a vontade, ou um amigo em que ele tenha confiança, e fale como se estivesse apresentando para a turma. Ou vá até a frente de um espelho. Esse é um outro exercício muito interessante. Se ver, né? Se ver naquela exposição. Então, muito boa sua colocação e ampliou muito, deu dicas. Isso é importantíssimo, né? Como atendemos muitos tímidos, sabe, Solange, que quando eu fui, não sou psicóloga por acaso, eu digo, primeiro é uma missão, é mais do que um trabalho. É algo que nos move, né? Atender e ajudar o ser humano. Mas meus pais me... Há muitos anos isso, né? Quando eu fui para a primeira psicoterapia, foi por timidez. Nunca lhe contei isso. Nem aos ouvintes. Mas estou contando hoje. Então, quando falamos de característica, eu quero citar também algo que eu acompanho na clínica, como característica de pessoas tímidas. O medo. A pessoa tem medo de não ser aceita pelo grupo, tem medo de falar alguma bobagem. Ela está sempre muito ansiosa. porque o tímido, ele busca encontrar algo que justifique aquele estado desconfortável e que foge do padrão. E ele acaba se escondendo, se retrai. Outra característica muito que eu diria que ressalta, salta os nossos olhos no processo clínico, é que não é genérico, viu, gente? Mas ressalta mesmo o perfeccionismo. Muitos tímidos têm isso, essa autocobrança de fazer o medo. Muito certo. Então, eu diria, o perfeccionismo e é algo que nós vamos precisar ajudá-lo a desconstruir e a ressignificar esse, essa, digamos, essa consciência sobre esse, essa característica, né? Que ele mesmo, o paciente, ele não percebe, ele se fala que é tímido, mas na investigação analítica, no processo psicoterápico, nós encontramos esta característica nesses tímidos. É uma autocobrança tão grande que ele está sempre se justificando, né? Porque não está certo e buscando, e também identificamos essa, esse perfeccionismo. Quer fazer tudo tão, tão perfeito que acaba se retraindo e não vai fazer. Aí precisaremos trabalhar até a coragem, não é isso, Solange? Sim. E certamente você se depara com isso na clínica também. Com certeza. Queria ser perfeito, não queria ser chamado a atenção, medo de ser chamado a atenção, o medo de ficar em exposição perante um chefe, perante um professor, até mesmo na própria família, autoridade dos pais, não gosta de ser chamado a atenção e quer fazer tudo tudo muito certinho e quando comete qualquer deslize, né? Aquilo é um motivo de grande sofrimento, porque ele sabe que vai sofrer o julgamento do outro e às vezes e às vezes e às vezes nem tem, porque a leitura mental que é feita nas pessoas tímidas é de que sempre alguém está tomando conta dele. 24 horas por dia ele está sendo vigiado, olhado, para ser apontado os seus efeitos, os seus erros e ser julgado. Então, em processo de psicoterapia, nós vamos trabalhar exatamente esse enfrentamento, porque veja, como a Solange Oliveira coloca, que a pessoa vai imaginar, está na esfera do pensamento, psíquico, vai imaginar que tem alguém olhando, que tem alguém criticando, nós vamos, enquanto profissionais da terapia, psicólogos, orientar para que esse paciente possa desconstruir esse preconceito, compreendendo que que bom ter alguém que possa até observar. Por quê? Gente, quem é perfeito? Vamos pensar. Somos seres imperfeitos, graças a Deus. graças ao bom Deus, em busca da perfeição, buscando esse caminho, eu diria da santidade, mas precisamos ter consciência, perfeito só Deus, precisamos ter essa consciência da nossa humanidade. E claro, o que vamos trabalhar com este tímido, como a Solange Oliveira coloca, é a resiliência, é o enfrentamento, é a coragem, é não se deter com medo de uma crise.